Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou indo lá no Atacadão aproveitar, né, gente, que hoje é o aniversário do Atacadão. Então, hoje tem muitas ofertas, então vamos ver se compensa realmente fazer compras nesses dias, né, gente? Então, estou indo lá agora, é quinta-feira, tá, gente? Não liga que eu tô assim descabelada, porque amanhã que é dia de fazer cabelo e se arrumar, né? Então, hoje eu tô bem descabelada e aproveitando o dia pra fazer compras, né? Compras no mês. E nem vai precisar fazer compra, aquela compra gigante, sabe, gente? Que a semana retrasada eu comprei uma cesta básica, né? Então, esses itens que vêm da cesta, né, arroz, feijão, macarrão, eu não vou precisar comprar hoje. É mais coisas, é mais itens pessoais, né? Coisas de casa, limpeza, né? Produtos de limpeza. Então, é bem básico a compra de hoje. Então, bora lá! É, gente, o tempo tá querendo dar uma mudada por aqui, né? Chamei um Uber, né? Fiquei um pouquinho longe de casa. Né? Eu tô aguardando aqui, né? Que como o maridão foi trabalhar hoje, então não tem como ele me levar. Mas, com certeza, ele vai passar lá pra mim pegar, né, gente? Tem que sair com tanta pressa que meu celular tá pra descarregar. Acho que não vai dar pra filmar tudo aqui pra vocês, tá? Mas em casa, depois eu mostro a compra completa. Mas eu filmo ao que der aqui, tá bom? Olha, gente, como tá baratinho. Esses com a etiqueta amarela é o que tá na promoção, tá? Esse aqui tá bem barato e o Kikau é bom, né? E ele tá bem clarinho, ó. Vamos levar dois desse aqui, ó, que tá na promoção, gente, ó. Olha, o restante não está. Presente da Tacadão, gente. O Kikau acaba de ganhar um presente da Tacadão, o aniversário da Tacadão. Quem ganha um presente é você. Vamos lá, vamos lá. Mais uma promoção em cima. Olha, o rosto tem aqui, ó, que tá na promoção, né, gente? Olha, gente, três, setenta e cinco, vou levar duas. Ó, que foquinha, né, que o Kikau adora, gente, que foco. Olha, gente, isso que sim é uma promoção, viu? Adoro, olha, isso aqui, ó. Farinha que eu mais gosto. Vou levar logo duas. Vou levar esse aqui, ó, de dama, tá? De etiquetas amarelas que estão em promoção, ó. Vou levar esse aqui que eu gosto, ó, pro banheiro. Vou levar esse títico aqui, ó, de quatro quilos, né? Tá custando R$40,29, ó. Etiqueta amarela. Olha, os grandes não estão na promoção, ó. Só os menorzinhos, ó. Esse aqui tá pagando R$11 lá no bairro, né? E esse realmente tá pra promoção. Só esses dois aqui. Vou levar esse aqui que compensa mais. Olha, vou levar essa daqui, não. Da IP. Tá custando R$2,39. Não, não tem aqui, não. Nesse aqui eu ainda não experimentei. Vou levar um desse, né? Vou experimentar. Esse aqui eu já usei. Eu achei muito forte na louça. Nesse aqui eu vou levar. Gente, vou levar esse aqui pra experimentar esse cheirinho aqui, ó. Mas esse tá sem o preço. Vou levar um desse aqui que tá melhor que o outro, gente. Ó, eu adoro esse aqui, mas... Melhor parte pro mais barato. Olha, R$29, vou levar uns quatro. Tá compensando mais. Seis e pouco, né? Vou levar dois. Olha, gente, como eu tô gastando muito café lá em casa, eu vou levar um desse aqui, ó. Pra me fazer, pra mim, sol de manhã, né? Quatorze e trinta. Dois e trinta e nove. E se eu gosto de levar, gente? Gente, o leite tá R$3,85, que eu gosto de comprar, né? Tem outros aqui também, que tá nesse valor. Ó. Outras marcas, né? A única... Não tá na promoção, não, gente. É, gente, deu uma boa compra, né? Já estou indo embora logo. Meu celular tá 2%, gente. Em casa eu mostro pra vocês. Mostro que fica em casa, tá bom? Olha aqui, gente, bom. Foi isso aqui que a gente comprou lá no atacadão, ó. Comprei duas caixas de leite, que tava valendo a pena, né? Tava R$3,85, né? Trouxe logo duas caixas. E também trouxe feijão pra acrescentar, né? Naquela cesta básica que eu falei pra vocês que eu tinha comprado, né? Açúcar, que a gente usa bastante pra fazer suco, essas coisas, né? Comprei essa sarginha aqui, ó, de molho de tomate pra fazer uma macarronada, né? Eu pretendo fazer final de semana. Comprei essa massa aqui, ó, de tapioca, que agora eu aprendi a fazer, tá, gente? A tapioca, aí agora eu fiquei com vontade, agora, de tomar um café da manhã. Farinha de trigo aqui, ó, que tava valendo muito a pena também, né? Por aqui tá custando quase R$6,00, lá tava R$3,00 e pouco. Então, já trouxe duas. Esse aqui também tava baratinho. E esse aqui também tá mandando a promoção, gente. Uma marca muito boa também, ó. Aqui, ó, comprei dois desse aqui. Comprei sucrilhos, manteiga. Essa banha aqui, ó, faz tempo que eu não uso, né? E também tava na promoção azeite, né, gente? Tava custando quase R$50,00. Paguei R$35,00. E resolvi comprar esse café aqui, ó. Pra mim fazer de manhã, pra economizar o outro, né? Porque eu tava gastando muito café, aquele em pó, né? A gente tava gastando bem mais, né, gente? Aqui, ó, uma batatinha talha, pra fazer cachorro quente, trogonofe, né, gente? Esses pãezinhos aqui, ó. Deixa eu tomar um cafezinho, bolachinha pras crianças. Essas bolachas aqui, ó, que a gente adora molhar no leite. Por isso que eu trouxe elas. E alguns produtos de limpeza e de higiene pessoal, né, gente? Olha aqui, ó. Sabonete, pasta de dente. E esse aqui que eu gosto mais, tá, gente? Esse aqui é o melhor pra mim, né? Pelo menos pra mim é o melhor. Que ele não machuca. Esse grande aqui, ó. Sabonete pra colocar no que eu já tenho, né? E esse é bom que vem com essa parte aqui, ó. De rosquear, né, gente? O detergente também tava super em conta. Eu já trouxe esse farginho aqui, ó. Tava bem em conta lá. E também o shampoo da Pantene, né, gente? Que eu adoro. E esse aqui também tava na promoção. Olha aqui, ó. Alguns produtos de limpeza. Uma máscara de hidratação pra mim. Creme pra Júlia. Esse lencinho aqui, ó. Eu peguei da Pantene mesmo, né? Porque é bom pra limpar sofá, né? Ele é um pouquinho mais grosso, né, gente? Então vale a pena esse aqui. Aqui também, ó. Vela. E isso aqui também, ó. Que vale muito a pena. Tava custando 18 reais, gente. E é 30 e pouco a outra marca, né? E esse aqui vale a pena porque tem o secante nele. Aqui, ó. E o outro a gente tem que comprar a parte. Então esse aqui vale muito a pena comprar, né? Quem tem a máquina de louças, né, gente? Ai, comprei esse aqui do verde porque o outro não tava nem sentindo mais o cheiro, né? A gente acaba acostumando, né? Aí a gente acaba nem sentindo mais o cheiro. O sabãozinho também tava em conta lá, né? 4 quilos. E o papel higiênico. E a parte que eu comprei lá, gente, de mistura, ó. Não sou acostumada a comprar lá, não, sabe? Ó. Peito de frango, peito de frango. Aqui também é filézinho de tilápia. Aqui coxa, né? Da sobrecoxa. Aqui também comprei esse pãozinho de queijo aqui pra experimentar. Não sei se é o pão, né, gente? Vamos ver, né? E essas coxinhas aqui, ó. Da asa temperada que eu comprei uma vez. Nossa, eu achei uma delícia o tempero. Eu prestei essas batatinhas também que tava na promoção, né? Bem grande, ó. 2 quilos. Tava bem baratinho também. E também comprei algumas verduras, né? Frutas. Então, ó. Tá tudinho aqui, gente, ó. Cenoura, abobrinha, tomate. Tem bastante coisa por aqui, né, gente? Agora eu vou guardar essas coisas. E também, gente, essa parte aqui, ó. Comprei ovos, que tava baratinho também. E comprei isso aqui pra gente fazer o lanchinho agora à tarde, né? Pra gente tomar aquele cafezinho da tarde. Com presunto e queijo, né? Com pão. E esses yogurte aqui, ó. Tava baratinho também. Então, agora eu vou mostrar pra vocês quanto que ficou essa compra, tá, gente? Pra vocês saberem se valeu a pena ou não. Olha aqui, gente. Ficou R$ 826,00, né? Com um pequeno desconto ali, ó. De R$ 9,00. Então, esse foi o valor da nossa compra. Achei que ficou praticamente na média, né? O que eu fiz diferente aqui, gente, foi comprar coisas maiores, né? Como sabão, detergente, amaciante. E as carnes, né? Que eu não sou acostumada a comprar lá. Mas saiu em conta, né? Eu gostei de comprar essas carnes aqui, ó. Tô dando mais preferência pra comprar assim com gelada do que no açougue, né, gente? Ultimamente tô comprando açougue e eu não tô gostando. Então, eu preferi comprar lá mesmo, que tava em conta, né? E achei que saiu em conta essas compras. Gente, me conta aqui abaixo o que vocês acharam. É, gente. Agora já escureceu por aqui, né? Como vocês estão vendo, tá bem bagunçado, ó. Tenho que guardar tudo isso aqui, né, ó. Tem muita coisa pra guardar. Então, vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham curtido, tá? Deixe seu like e seu comentário aqui abaixo, tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.